Fala meu amigo, beleza? Olha só, sei que você tá assistindo esse Drops aqui, então se você tá curtindo esse conteúdo, não esqueça de se inscrever no canal, porque isso é muito importante pra nós atingirmos mais pessoas que gostam desse conteúdo que a gente faz com tanto carinho pra vocês. Então agora curte o vídeo e acelera. Não, era o que me faltava, mas vamos lá. O importante é chatear os outros. O Rodrigo Bortolato, nosso amigo aqui de Imbituba, tá dizendo o seguinte, a regra dos limites de pista não se refere à segurança, e sim à vantagem. Por isso a regra da última volta. Parece que não se leva à vantagem, mas sim quando se passa dos limites da pista, entre parênteses, mesmo sem querer. E você não precisa, entre aspas, tirar a mão do acelerador. Você acaba levando uma pequena vantagem por manter o acelerador full ou aberto. E em uma batalha, um milésimo de segundo que se tira a mão do acelerador pode ser crucial para se perder a batalha. Por isso que existem essas regras, que sim, são chatas, mas é a vida. Segue o jogo. Cara, eu já concordei com ele em uma hipótese, em uma ocasião que ele falou isso, cara. Mas existem curvas, existem tipos de desnível, existem situações que o verde pode escorregar e não. Então, isso não é uma regra para toda curva, para todo apoio na linha verde. Inclusive, tem uma pista que eu não vou lembrar agora, que o verde, ele já está, tipo, tem a zebra, e o verde faz uma entradinha aqui, e a galera estava passando em cima direto no gelo, né? Inclusive, repintaram porque ficou preta. Repintaram porque ficou preta. Não, repintaram um pouquinho mais para o lado, porque o Rossi estava passando direto em cima. Então, cara... O Rossi é dono de Mundial? O Mundial ele pode, né? É, mas, cara, são algumas coisas de... O questionamento não é se ele infringiu ou não. O questionamento é a opinião de cada um sobre a tal da regra. É isso aí. Eu acho que não tem vantagem nenhuma com relação à segurança daquela porra. O que você acha? Eu acho uma besteira. É, isso aí. A galera está falando que o volume do Dudu está baixo. Eu estava dando um confere aqui, cara, eu acho que uns quase dez aqui bateram na trave, todo mundo errou o terceiro. Ninguém botou o Mir. Não levaram fé na Suzucona, né? Olha aí, ó. Olha aí. Várias pessoas aí bateram na trave. Cara, quanto ao Jonathan Rui, é o seguinte, cara, eu concordo com o Dudu, ele é um piloto de excelência, tem que falar o cara que é seis vezes campeão do mundo, falar o quê? Não precisa tecer comentários, mas ele tem um grande problema que a hora que bota... Chama Mimi. A hora que bota um calorzinho no pescoço dele, ele começa a dar uma... Dá arrepiada. Dá arrepiada. E é isso que o Toprak está fazendo com ele, entendeu? Então ele já não é... Qual é aquele ano que a gente comentou também, Doc, que ele começou a reclamar? Ah, o do Bautista. O Bautista na Ducati. Quando ele começou a levar um calorão do Bautista, ele começou a achar Mimi para também reclamar e eu acho que ele não precisa disso, ao meu ver, né? Mas quanto à qualidade de pilotagem dele, ele falou, não tem nem o que falar, né? O cara é seis vezes campeão do mundo. Como o Tex Provo reclamou do calor, do frio aí, ou... Não, não. Ele não trouxe nem a Japona, né? Não trouxe nem a Japona, cara. Aumenta a 40 graus, 41 graus aqui. Eu nem liguei o ar-condicionado ainda por conta disso, tem que ver se o controle está dentro de uma gaveta. Eu já vejo isso aí. Já vejo isso aí. Vai vendo aí. Vamos ver o terceiro comentário aí. O Ed Pereira, lá da Austrália, ele está dizendo o seguinte, A minha opinião quanto ao limite de pista é a mesma que já deixei em um outro comentário aqui que vocês, inclusive, leram durante o programa uma vez. Ela está lá para permitir que usem autódromos que ou ainda não se adequaram ao quanto mais rápidas as motos são ou não têm condições de se adequar, como é o caso de Interlagos. É por segurança, por economia, etc. Eu acho que essa regra pode ser preto e branco, como quer o mamute e que eu concordo. É só dar um número de vezes que o piloto pode passar no verde, passou duas vezes, tomou um armin em cada. Se passar de novo é punido, independentemente da volta em que isso ocorra. O piloto já foi informado que ultrapassou o limite duas vezes, então é justo. É o que eu falei outra vez. Eu acho que, cara, passou uma vez, recebeu a placa de punição, não tem mais por que passar de novo. O Tex, então, a Mari pediu para dar uma ajustadinha no volume do Dudu, que agora ficou estourando. Só dar uma abaixadinha. O Dudu está estourado. Está estourado. Isso que eu nem falei nada a ver. Tá, vamos lá. E secou o copo dele aí também, ó. Já não tem problema. Também está com calor ou não. Continua, né? O Pablo não pode pegar friagem. Eu já vou procurar o controle do ar-condicionado. Está sem filha, mas está bom. Não, mas tem um... Relaxa. Ó, o Gás Bandit Suzuki está dizendo o seguinte. Estou pressentindo. É mais fácil eu acabar com o meu disco traseiro que acertar essa mãe de nada. Não vai ter remédio. Terei que meter a mão no bolso, entrar no site da Modena e comprar logo essa pastilha Aperace. Acelera. Boa. A pastilha já acabou e ele já está no disco. Cara, eu nem sei qual foi a última vez que teve um acertador de mãe de nada. Vocês lembram? Não, eu lembro também. Foi ano passado, não foi? Ano passado. Faz tempo. Faz tempo, cara. Faz tempo. Faz tempo.